Sejam muito bem-vindos ao Tricotando! Mais um programa feito especialmente pra você aí de casa. Olha aí, hoje o bicho vai pegar. Primeiro vou falar pra vocês pra acessarem o nosso YouTube, né? Vão lá conferir as reprises dos programas, as pegadinhas, se entretenem bastante. E no mais, meu amor, espero que você esteja confortável, porque hoje o bicho vai pegar. A gente vai contar de, por exemplo, Eliana e Silvio Santos na mesma conversa sobre sexo. Meio esquisito isso, né? Olha, temos também Fábio Porchat, coitado, que está perdido pelo Brasil. Quer dizer, agora não mais, mas a gente vai mostrar pra você o que aconteceu com ele. E Ana Maria Braga flertando ao vivo. Pode isso? Ah, vou perguntar pro Arnaldo. Pode isso, Arnaldo? Pra começar, vamos dar boa tarde pra nossa diva ocupada, que vai lançar o livro dela sábado. Márcia Fernandes. Isso é porque eu fiquei brava. Porque não me deram boa tarde. Eu dei, o Franklin é culpa do tempo do Franklin. O programa ao vivo é tudo muito rápido. É verdade, é papo. Frank, passa a coisa agora. Ela vai fazer o lançamento desse livro aqui, ó. Sábado. E ela disse que cada uma das pessoas que forem lá vão ter direito a fazer uma pergunta. Eu não vou nem contar o preto, porque essa consulta vocês não vão... Tem que chegar mais cedo, porque a gente vai atender 500 pessoas ou 400 só. É o limite? É o limite. E a pessoa vai dar o e-mail e vai receber a resposta em casa. E é bacana esse livro. A menina já tem a Lígia. Ela sabe. É na Avenida Paulista 509. Eu espero todo mundo. Então, pro pessoal que fica mandando pra gente aí as perguntas no arroba Tricotando Rede TV, já sabe, ó. Pode ir lá prestigiar a Márcia. Sábado, né, Márcia? Sábado, às 15 horas. Depois vai ter no Rio e a gente vai contando pra vocês. Não adianta querer roubar a minha correção aqui. Ah, de quem que a gente vai falar agora? Só mais uma coisa. Primeiro, Pedra do Ano que vem, tá? Olha, gente, essa foi energizada. Conta agora isso, Márcia. Pedra do Ano é a Pedra de São Jorge. Pedra de São Jorge. Do Planeta Marte. Qual é a Pedra do Planeta Marte? Rubi. Os meninos estão com o Rubi na mão. É Rubi enrolado, que a gente chama. Dinheiro, saúde, talismã do ano. Pedra Rubi. Por favor, todos têm que ter. Olha essa aqui, tá adorando. Se você abrir ela assim, ela é vermelha dentro. A minha, eu ia esconder no sutiã, mas achei melhor deixá-la aqui. Vou vir mais preparada da última vez. Quando a gente for, a gente leva, é isso? Lógico. É a Pedra do Ano que vem, a gente vai ganhar ela agora. É seu talismã. Com essa Pedra que eu vou ficar rica ano que vem, segundo a nossa sensimática. Segundo a sensimática. Bom, vamos entrar agora, meu amor. Agora é... Confusão. Polegares. Polêmica. Ah, isso aí também. Polegares, polegares, onde estão? Seguinte, falaremos agora de quem? Eliana dos Dedinhos, né? Que marcou a nossa infância. E a minha, principalmente, até a carteirinha do clubinho da Eliana. Ah, o meu querido clubinho era a Xuxa, tá? Não vem que não tem. Não, mas teve a Xuxa antes, depois a Eliana. Não, a Xuxa ainda continuava, a maior Xuxa. Mas bom, contando, a real é. Eliana Dedinhos esteve ontem no Lady Night de Tata Werneck. Uma coisa, vamos combinar. Tata Werneck é maravilhosa. Como ela é boa de serviço, como ela é criativa. A bicha tira, assim, leite de pedra, né? Não, e tinha alguns assuntos que a Eliana parecia não estar muito confortável. E aí a Tata com aquele jeito dela e insistia e tentava tirar a Eliana até quando saía. E a gente tem um VT pra mostrar, né? Um trecho dessa entrevista. Tricota aí pra gente ver. Chegou agora do Checklist Silvio Santos. Já tomou esporra de Silvio Santos? Já. E revidou? Não. Não tem como. Já tomou drinks com o Silvio Santos? Nunca. Já viu ele bêbado? Nunca. Você fala com ele, botaram pra trás, vocês saem, mas não tem essa... Por exemplo, você nunca cheirou a cabeça dele? Não. O máximo que eu já cheguei perto foi pra dar um forte abraço e agradecer por tudo. Tem ciúmes de Maísa? Eu? Pelo contrário. Eu tenho o maior orgulho da Maísa. Ela é maravilhosa. Porque ela cresceu e tá virando um mulherão e fala coisas muito importantes e representa muito bem a juventude. Eu acho a Maísa genial. Ela é um gênio. Ela é um senhor, né? Tem 95 anos e engana a gente. Você já foi em algum aniversário na casa do Silvio? Aniversário na casa do Silvio? Não. Mas eu já estive lá, mas na casa dele, mas não em aniversário. Você já mandou um gemidão do WhatsApp pra ele? Acho que ele nem usa. Já riu de alguma piada dele por medo de ter que voltar pra Record? Não precisou. Já trocou algum presente que ele te deu? Aliás, ele já te deu algum presente? Já, já me deu. Não, nunca troquei. Não trocaria. Não agindo doida, né? É pra trocar o presente do Silvio? Eu passo no corpo, eu faço o bisfolio todo com o presente dele. Já viu ele brigando com o Rock? Ô, gente, achei que tava voltando ainda. Ô, gente, primeiro vamos falar uma coisa. A Tata Werneck não é desse mundo, não. Não é normal. Agora eu posso falar uma coisa pra melhorar ainda. Tata Werneck me lembra uma pessoa que está aqui, ó, do meu lado. Então, se você vai rasgar elogios pra Tata, os elogios vão pra você também. Você jura? Porque vocês são muito parecidas. É muito? Meu lado demônio, endiabrada, é assim? Total, total. É sua cara esfoliar o corpo com o presente dado pelo Silvio. Aliás, eu já fiz isso, tá? Porque era um esfoliante. Mas não, na verdade, já fui na casa, já fiz tudo. E tem que rir sim, viu, minha filha? Senão vai voltar pra Record. Acho bom andar na linha. Eu fiquei com vontade de fazer aquilo lá. Ô, Franklin. Ela faz isso com todo mundo. Ela faz isso com Juliana Paz. É. Tô falando que é louca igual. Eu queria fazer o resto. É louca igual. Ô, Márcio, você também acha que eu tenho esse mesmo nível de loucura? Tenho certeza. Eu tava vendo. Você é igualzinha. A menina é doidona. Você é igualzinha. Você é cômica, não é? Como que assim... Adora fazer uma graça, né? Completamente. Agora, nessa entrevista... Você não acha? Eu acho. Acho que quem precisava ter caído mais na brincadeira era a Eliana, né? Parece que ela foi levando a sério as perguntas que eram de humor. Ela tava muito recatada, eu achei. Não se soltou tanto, né? Não sei por qual razão. Sei lá, receio de falar alguma besteira. Não sei qual era a razão. Mas, ainda assim, a Tata, por vários momentos, brincou e conseguiu tirar coisas engraçadas. Eles entraram no assunto sexo e aí teve um momento que eu comecei a rir, mas a brincadeira não teve continuidade porque a Eliana tratou de deixar claro que ela não ia deixar a brincadeira continuar porque ela não permitia. Não contou se já abriu as portas da esperança? Quando a Tata perguntou, queria entrar numa brincadeira pra falar, usar a música dos dedinhos, polegares... Ah, ela falou, você vai misturar a música infantil com eu não sei o que? Não, gente. Com sexo eu não aceito. Aí a Tata ainda brincou, olha, vou... Tá bom, vou derrubar o quadro. Tipo, acaba o quadro, começou aqui, acaba agora. Aí voltava... Foi muito bom aquilo, né? A gente vendo e mandando WhatsApp um pro outro. Aí a outra virava e falava... Me conta uma coisa. E o dedo polegar, você já tentou colocá-lo sem misturar as músicas? Não tem nada a ver com infância, a gente já cresceu, já saiu lá. Aí uma outra hora que ela foi, que era também colocando a brincadeira no meio, ela virava e falava... E a banana split? Você já pegou a banana e colocou ela de lado e deixou o sorvete derreter sobre você? Perguntou se a Eliana já usava... Ah! Se a Eliana, que diz que a Eliana, ela tava tímida, mas diz que ela é fogosa nessa parte amorosa, né? Reza a lenda... Não é, Márcia? Reza uma lenda bacana. Que, ó, é fogosa. Ripa na chulipa. Ripa na chulipa. Ripa na chulipa. Ai, eu te amo. Que era a Tata perguntando se ela usava, né? Alguma coisa no corpo, tipo, na hora de namorada ir lá, molhar o biscoito. Aí que ela falou assim, mas uma coisa como? Como assim? Coisas? Brinquedinhos. Brinquedinho, era comida, não sei o quê. Aí a Eliana falou assim, ai, um leite condensado, não sei o quê. A Tata falou, ai, eu e o Rafa temos mania, assim, de feijoada. Que ótimo. Estrogonofe. Um pedaço de, um pouco de feijão aqui, um pedaço de carne ali. Gente. Agora, a Eliana, ela falou, leite condensado não, porque é uma coisa nojenta, é muito doce, né? Ana, mas ela revelou que morango ela já usou. Morango é muito sem graça, e morango, na verdade, quase sempre é azedo. Vamos combinar? Você compra aquela caixa bonita, que de cara só os de cima são bonitos, debaixo todos podres. Aí tem um doce, o resto é quase um limão pintado de vermelho. Mas já pode usar o morango com o leite condensado, que daí vai dar uma mistura boa. Deus, que menino. O doce com o azedo fica bom, né? Ai, moranguinho. Tanta coisa boa, chantilly, gente. É, chantilly, ela não falou se usava chantilly. Chantilly é bom, hein? O que você já usou? O morango, eu acho que não. Ah, tá vendo, Zé? Mas e você, o que você já usou? A gente devolve a pergunta. Eu também sou de batata, eu adoro uma feijoada, um pedaço de paio, um cootelinho. Eu não gosto do negócio da comida, não tenho mania de banho, não tenho frescura. Ô, Márcia. Na minha época era Martini. Martini? Bebida? Com o docinho. Você que tem 60 e tralala, Martini com aquela cerejinha, sabe? Era uma coisa de louco. Tô falando, gente. Vocês pensam que a gente tá velho e a gente... O que é aquele nosso tom doce, não? Não é isso, né? A gente olha aqui... Feijoada eu acho o fim da picada. Mas como? Quem vai reger São Jorge, ano que vem. E a comida é feijoada, dá-lhe feijoada, pessoal. Eu fico aqui preocupado. Com uma feijoada no peitinho. Cheio de dedos, né? Como abordar determinados assuntos com ela. Nossa Sense Márcia, nossa sacerdotisa. E ela é a pessoa mais chique, super séria. E aí ela abre a boca e solta uma dessa. Como é que a gente faz isso? Márcia, ela é a pessoa sábia, culta, totalmente espiritual. Mas ela também é muito espirituosa, né? Ela faz a gente morrer de rir também. É divertida, tem em casa. Além de ter janela pra poder ensinar a gente. Mas enfim, é isso. Eliana lá no programa da Tata, acho que o quadro maior virou o especialista, que é super engraçado. Porque realmente, acho que ela foi bem séria, assim, numa outra postura. E acabou que as brincadeiras não rendiam tanto, né? É, mas é talvez uma preocupação com a imagem, né? Eu senti que teve uma preocupação, principalmente quando a Tata vai dar aquele beijo, que rolou na Juliana Paz, na Grazi. Eu senti uma determinada preocupação da Eliana, talvez por apresentar um programa de domingo, voltado pra família. Mas aí, gente, Tata Werneck, Lady Night, é o momento de extravasar e de brincar. E sabe o que eu lembrei? É tudo uma brincadeira, né? Lembrei isso agora, enquanto você falava. Bom, ela ia ter vergonha de dar um selinho na Tata. Mas vocês não lembram daquela música dela que tava no YouTube? Vai tomando... Não era? É. Cantando, assim, como pavarote. Então, acho um selinho na Tata mais ok. Que foi uma reprodução da música... Ela regravou, né? Ela fez esse vídeo. Era uma música da Cris Nicolotti. É isso? Quem fez a música original? Acho que é. Acho que é isso mesmo. Aquele dia que você tá estressado, você... É um mantra, né? Vai... É, o nosso mantra, meu amor, tá no livro de Salmo. Bem mais útil, viu? Agora, é aniversário da Dedinhos. É? É aniversário dela hoje. Aproveitar aqui, ó, pra mandar os nossos parabéns. Parabéns, Eliana. Muitas felicidades. Você construiu uma família linda. Tem um programa, uma carreira consolidada. Filhos lindos. Aliás, ela é que tem o neto de Elis Regina, poxa vida. O Arthur, a Manu, né? Então, felicidades pra você aí. Ó, o Instagram dela. Ai, que bolo lindo! Eliana, brincadeiras à parte. A gente te adora. Desejamos pra você saúde, vida longa, tanto pessoal como profissional. A gente adora também o seu marido, o seu sogro. Ó que família feliz. Agora, não faz muito tempo que ela teve a Manu, né? E nessa gravação da Tatá, ela tava com um corpo bem bonito já, né? Ela recuperou a forma rápida. Gente, ela gata, e olha que ela tava arriscada. Olha aqui, ó, o texto. Sabe qual é o melhor bolo de aniversário do mundo? Aquele que foi feito com amor. Hoje acordei e o nosso café da manhã foi esse. Com Arthur, a Manu, a Adri e as meninas queridas que cuidam do nosso lar. Fazendo essa linda surpresa. Sem dúvida, as melhores coisas da vida. Não podemos comprar. Obrigada, meu Deus, por tantas graças, saúde, família unida e o amor que recebo todos os dias. Sou muito grata, PS. Todo mundo com cara de sono. Com graça, Eliana. Parabéns. Vida longa. Saúde e sucesso. Falando em saúde e sucesso, vida longa, vamos saber se a Márcia acha que ela vai ter isso tudo mesmo? Fala, Márcia. Ela vai ser regida, já tá, né? No ano 17, na numerologia. A partir de 2019, Eliana, você tá sendo regida pro 18. Se você quisesse mais um filho, seria ideal. Então, tem que tomar até um certo cuidado, porque a gravidez vai estar todo vapor. E cuidar da sua saúde, né? Da sua saúde genital e reprodutora nesse ano que entra. Também. Sucesso, sucesso, sucesso. Mais, cada vez mais. E estabilidade financeira e na TV. Um beijo. Olha, mais dinheiro. Ainda que essa menina vai fazer, já vai virar o tio Patinhas, nadar no meio das moedas de ouro. Quase isso, né? Vai comprar o SBT pra ela. Já tem editora de livro, já tem seu ratinho, já tá gigante. Ela tem um portal feminino, então, é o que eu falei, tem uma carreira muito bem-sucedida. Você falou do portal feminino, eu lembrei que ela falou sobre isso também. Na hora que eles foram falar sobre a própria mulher se conhecer, se tocar no próprio corpo. Aí o Tatá ainda falou assim, ah, quentinha, né? Quinta à noite, tá em casa, nada pra fazer. Vamos lá, dá uma... E ela reforçou que a mulherada tem que se virar assim. Não tem essa de ter que precisar de um parceiro, não. Que sozinha também resolve o problema. Maravilhoso. Ah, eu acho, né? Deu o seu recado, né? E a mulher tem que se conhecer mesmo, né? Depois você vai lá e vê, as mulheres nunca sentiram prazer na vida, fica dando prazer pra homem, tendo filhos, tem que ficar feliz. Tem que se conhecer. A real é que a gente nasce sozinha e todo mundo tem a capacidade de se virar. Sozinha. Não é verdade? Sozinha. Arrasou, Franca. Da maneira como quiser. É por isso que eu te amo. Também te amo. Olha lá, o beijo. A Eliana também deu um beijo. E ainda reclamou, falou selinho rápido que a Tatá ainda voltou e deu mais um. Nesse momento ela se soltou bastante, né? Podia ter dado um de língua. Acho que foi o momento que ela mais se soltou porque ela deu um selinho. Aí ela falou, olha, nem deu pra sentir. Aí a Tatá voltou e deu um estalinho. Rolou ali um estalinho. É isso mesmo. Deu pra sentir os lábios da Tatá. Até o estalo. Tá! Hum! Deu uma lora pra outra. Hoje o clima é de flerte. O clima é sexy. E é clima de que o bicho vai pegar. Vamos falar de Ana Maria Braga? Exatamente. A nossa loira das manhãs da Rede Globo estava lá. Não é o que ela estava fazendo ali. Levou o cara pra fazer a coisa que eu mais gosto de comer. Uns petinhos. Ai, que delícia. Eu acho que é o Zé, né? O Zé, que é de Goiânia. Seu Zé! Que é de Goiânia. Uma figuraça. Não, tudo de bom, gente. A simpatia em pessoa. E eis que rolou ali uma flertada ao vivo de ambas as partes. É, ele perguntou se ela estava solteira e tal. Ele falando que iria casar, que topava casamento. Aí ela riu, ainda ficou com vergonha. Já arrumei um aqui. Ele é casamento. Aí que ela falou, poxa, mas você mora em Goiânia, eu não posso mudar. Ele falou, meu amor, eu venho a Nato. Não, na verdade foi assim. Ele mandou um recado sobre querer arrumar uma namorada. E a Ana Maria, né, foi e tentou ajudar. Só que aí ele falou, bom, não ficou claro. Eu vou ter que ser mais direto. E a gente tem o VT disso pra mostrar. Se corta aí pra gente ver. Falta eu experimentar a cebola. E a pimenta aí que há. Tá ruim aí hoje não, né, Ana Maria? Não, tá meio ruim. Tá ruim não, né? É, eu tô com um problema. Vai comendo, comendo lá do amor, como é que faz, né, gente? É a felicidade. José, vem cá, Zé. Corta pra mim, vai. Vamos fazer as vezes aqui. Corta pra mim. Esse não precisa cortar. Ah, esse sai assim. É, já me perguntaram como que come a cebola. É com a boca, tá? Tá bom. Deixa eu ver se eu dou conta de partir. Você sabe, olha, que uma das coisas mais importantes em qualquer relação, já que a gente tá falando de relações... Tá, pintou o clima, gente. Pintou o clima, já partiu pra lá, pro amor. Sabe que uma das coisas mais importantes em uma relação dar certo entre um casal e tudo mais? É o bom humor. É mesmo. Porque tem gente que vive carrancudo e tudo dá problema, não consegue sorrir, não consegue rir das coisas, não consegue fazer o companheiro rir, né? Ana, eu, você não vai ver eu nunca, assim. Já passei muita peripécia, muita coisa difícil. Dentro desses 11 anos, indo pra dois de boteco. Mas eu, todo dia que você chegar no meu boteco, eu tô assim. Mas com a sua mulher, você era assim também? Gente, mulher casada, eu tinha que fazer novinas pra gente. Esse, eu conheci hoje o Zé Abílio, mas é aquela pessoa que você quer ser amigo, né? Já quer virar brother, já quer ir no boteco dele lá, figuraça. E vamos, vimos lá o approach e tava já uma coisa meio saidinha, meio tudo. E a Ana Maria Braga é zero, uma pessoa, sei lá, interesseira. Ela já namorou todo tipo de gente, sem se preocupar com nenhuma condição. Sempre se preocupando só se ela tava afim do cara ou não. Agora tem o momento da cantada também. Vamos ver? Tricota pra gente ver. O que nós deixamos na chateira pra você? Isso aqui a gente ficou conversando e foi embora. Isso, eu pôo de cá. Louros, Zé, agora eu vou te matar de vontade, ó. Esse é o medalhão de picanha. Eu não ganho, espetinho. Não, Louros, tudo acertem. O que é que eu coloco pra você? Vou apitar na mão. O que é isso aí? Pronto, ué. Do lado de uma loira dessa aqui, eu deixei ela. Do lado de uma loira dessa aqui, eu deixei ela. Olha, ele corta no cantinho, olha. É, porque aí ele sai inteirinho, entendeu? Ah, entendi. É mais fácil, porque senão você vai jogar ele fora do prato, se você tentar do outro jeito. Louros, Zé do céu. É, hoje, hein? Desculpinha. Agora sim, hein? Deixa eu experimentar esse aqui que você abriu. Pera aí, pera aí, deixa eu comer esse primeiro. Aqui, eu cortei um pedacinho. Você acha que você não como gordura? Eu como gordura, mas agora eu não preciso. Então tá na parte. Já que você gosta de um gordinho, talvez nós já até casa aqui. Não pode pra Goiânia, não. Você como gordurinha? Eu não sei como é que você tá, tudo. Eu tenho que fazer uma gracinha. Eu falei pra vocês, vocês estão esperando, né? Ó, eu não posso mudar pra Goiânia. Não, mas eu venho pra cá, eu venho a nada. Gostinho, eu venho pelo mar, não é nóis da gente fazer um canal. Eu venho a nada. Não tem problema. Ah, meu Deus do céu. Quer dizer, já arrumei aqui um... Casamento já. Partidão, pô. Casamento já é bom, né, Louros? Não vai me dar nem manda uma foto, né, gente? De corpo inteiro, eu tô olhando aqui de rabiô e assim. Não tá ouvindo. Eu vou falar pra você o que eu vou fazer. Gostei, o homem chega junto, vem a nado. Ai, adorei. E eu achei que ela ficou belezinha ali. Cara de pau esse Zé Abílio, safadinho. Tem que ser, vai. E ele ainda falou ali, não precisa nem mais mandar foto de corpo, já tô vendo aqui, você viu? Que isso! Muito bom. Arrasou. Será que o que eles fizeram depois? Será que acabou o programa de tomar, dar aquele rolê no carrinho do Projac? Se foram, a gente não sabe se isso rolou. Mas vamos descobrir. O fato é que já existe campanha shippando o casal. O próprio Louros José, tempo depois, acabou falando. Olha, na internet aqui já tá bombando, já estão shippando o casal. A nossa equipe já tá... Hashtag Ana Zé, ó. Hashtag Ana Zé. Olha lá, o cara já chegou junto até do Louros. Olha o Louros, gente. Esperto, já conquistou o Louros. Sobe pra gente ver, ou tira a tardinha pra gente ver o que o Louros quer ver. Pensa em uma pessoa que faz uns espetos diferentões. Esse é o Zé Abílio, bom demais. Ih, isso é um homem esperto. Falou que vinha nado, cativou a Loura, foi lá e cercou os que tão em volta, fez o Louros falar bem e não sei o quê. A Ana Maria até colocou ali, olha, um namoro à distância não dá certo porque você tá em Goiânia. Não tem problema, eu venho pra cá. Anado, ele falou. Anado. Eu gosto, homem de pegada, homem de atitude. E adorei, você viu que ela começou a rir ali, né? A mulher sempre fica rindo. Eu fiquei curioso com uma coisa, eu não sei de onde ele tirou essa informação, que ele falou ali, ah, você que gosta de um gordinho. Acho que é pelos namorados que ela já teve, nunca foi tipo um cara super sarado. Ou seja, já rolou uma pesquisa, né? Uma pesquisa e um bullying na concorrência. Já rolou uma pesquisa ali. Gostei, gostei do cara, chipamos o casal e ia funcionar. Ou, na pior das hipóteses, a gente vai entrevistar esse homem. Eu quero, a gente compra um churrasquinho aí também, conta uns casos. A gente pode ir lá fazer uma visita no boteco dele, final de semana, a gente pega um voo aqui, ó, Goiânia. Acho justo. Fazemos uma visitinha no boteco. E legal, Ana Maria Braga é um mulherão, uma pessoa que trabalha tanto. Imagino que deva precisar mesmo de companhia, um companheiro gostoso pra estar ali cozinhando, fazer ela morrer de rir, enquanto ela vai levar na vida também. Porque ela reforçou isso, né? Que bom humor tem que ter, pro relacionamento dar certo. Exatamente. Falando em dar certo, quem vai dar aí a palavra? Bateu o nosso martelo do Tricotano? Então, Márcia, o que você pode nos dizer de Ana Maria Braga? Ana Maria, ela tá no... Ela é de Ares, né? Então, o planeta Marte, que é dela, vai estar regendo, né? Vai ser o ano de ela ter tudo que ela plantou. Vai vir um monte de coisa maravilhosa. Inclusive, se ela tiver sem amor, um grande amor. Seu Zé, que se prepare. Porque ela tá... Não tem chance? Eu não tenho a data dele, mas assim... Ela vai estar aberta a novo amor. Se ela estiver sozinha, não sei como é que ela tá. O ano que vem, ela vai estar muito aberta ao novo amor. E, pelo que eu conheço, assim, a Ana gostou do rapaz, né? E aí? Esse, Zé. Isso é o que a gente chama de momento certo, né? A hora certa, no lugar certo. O cara não vacila, não. Não pede oportunidade, não. Falou, sabe assim? Matou aqui, ó. Mata no peito e faz o gol. Gostei desse homem, viu? E acho que pode rolar, como falou, ano que vem. Ano que vem já tá aqui na bica do gol, não? Ano que vem, ela vai ter tanta coisa boa na vida dela. Tanta coisa que ela já fez. Plantou e vai receber. Inclusive, um amor. Se ela estiver aberta, né? Se a Ana não estiver apaixonada por ninguém. Vem um amor aí. Vem um amor aí. Vem um amor aí. Será o Zé. Bom, vamos mudar de assunto? Nós vamos falar de uma coisa. O programa hoje tá gostoso, tá? Primeiro, nossa aula médica. Eliana Calzani, em Tata Werneck. Ana Maria de Zincaliani, no programa dela ao vivo. Agora, tudo bem. Você já perdeu a hora pra chegar no médico, já perdeu o ônibus, já perdeu o táxi, já perdeu o ano escolar, já perdeu o boy. Agora, pegar o avião errado, sabe assim? É um trem esquisito. Vamos mostrar os stories e depois a gente comenta? Exatamente. Gente, a gente tá falando de Fábio Porchat. Como a gente disse aqui no começo do programa, Fábio ficou perdido pelo Brasil. Entenda melhor essa história assistindo agora. Tricota aí pra gente ver. Vou contar pra vocês agora uma história das mais engraçadas que já aconteceu comigo e que acabou de acontecer. Eu, toda quarta-feira, termino o programa do Porchat, eu vou pro aeroporto pra ir pro Rio de Janeiro, voltar pra casa. Estou embarcando. Olha quem conseguiu aqui pra mim. Voo, coisa boa. Indo pra Campinas, pra ir lá fazer uma baldeaçãozinha aí. Pra ir pro Rio de Janeiro. E aí, chegar lá e dormir? Não, trabalhar. Cheguei em Guarulhos. Meu voo da Avianca, às 10h10. E maravilha. Passei no Raio-X, peguei minhas coisinhas, vi na televisãozinha lá, portão 211. Foi o tempo de fazer um xixi. Ia até o portão 211. Meu voo já tava embarcando. Olhei ali o avião da Avianca. Beleza. Passei, peguei na fila ali de cliente ouro. Passei meu tipezinho e entrei no avião. Beleza. Sentei na minha 5A ali, cadeirinha. Mairou, moça, vê o senhor. Deu uma duplicidade, posso conferir sua passagem? É claro, mostrei minha passagem. Ela olhou e falou, é isso mesmo, tá 5A. Pode continuar sentado aí. Eu falei, maravilha. Peguei meu livro, comecei a ler. E o avião levantou. Tô lendo, lendo. Daqui a pouco reparei que já tinha lido umas 50, 60 páginas. Nossa, tô lendo bem, tô lendo rápido. Maravilha. Passou a mulher servindo uma aguinha, um guaranazinho. Pensei, que coisa boa. Tomei e falei, vou dar a dormidinha. Acordei, continuei lendo. Falei, rapaz, esse voo tá muito longo. Comentei com a moça do meu lado. Nossa, esse voo não tá muito longo. Quando eu olhei no relógio, vi que já era meia-noite e 15. E o voo Rio São Paulo, geralmente é uma hora. Comentei com a moça do meu lado. Meu Deus, esse voo não está muito longo pro Rio de Janeiro. E ela falou, mas esse voo vai pra Maceió. E é onde eu estou agora. Em Maceió. Agora eu estou em Maceió, esperando pra pegar um voo de volta. Pra São Paulo, porque não tem voo pro Rio. E eu vou chegar no Rio sete e meia da manhã. Então, estou só fazendo hora mesmo. Estou só descansando. Segue aí, segue aí. Pode ir. Segue. Não. Ele é muito maravilhoso. Esse é o melhor do ano de loucura. É maravilhoso porque, imagina você estar numa situação como essa. E ainda conseguir dar risada. Fazer dessa tragédia. Não, já deve ter brigado antes. Depois desligou o celular, já deve ter matado um. Eu fiquei pensando, primeiro uma coisa, existe alguma chance disso acontecer, por exemplo, com você? Olha, o que sempre acontece comigo é que vai chegando o horário do voo e eu, por alguma razão, fico ali no celular e eu sempre escuto o anunciário em meu nome. Senhor Franklin. Você jura? Eu sou a primeira a chegar, eu já estou de mau humor, eu sou completamente ansiosa. Eu já estou calculando o tempo, eu já vou fazendo as minhas rezas, meus tempos para falar, ai, para o Rio dá para ser em 45 minutos. Já desço, eu dou um jeito de mudar para ficar na primeira cadeira. Se eu puder levar a mala pequena para não despachar, tipo, sou muito ansiosa. Muito, muito. Um voo para Maceió já tem um tratamento psiquiátrico para pensar, são três horas no avião, se controla, Lígia, se controla. É surreal, agora, fico chocada de imaginar a aeromoça pegar a passagem, onde vê que está escrito, tipo, Rio, São Paulo, Maceió e falar, é isso mesmo, pode ficar. O pior é que teve a chance, né, no momento ali, está rolando uma duplicidade. Ela olhou, ela teve a chance. Talvez ela estivesse muito cansada, estivesse voando o dia inteiro. Deve ter ficado nervosa porque ele é famoso. É, eu era fã dele. Está vendo, ó, a desvantagem nessa hora de ser famoso? Nessa hora foi péssimo, o defam. Se lascou, se lascou. Não, e como que o cara foi demorar tanto para perceber o voo do Rio, de cara, a pessoa já entra e já fala, né, bom, Rio de Janeiro, 40 graus, não, 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 não. Depois, na hora que está chegando, tipo, é muito rápido, passa lá, é aquele que você fala, é que era um suco, não tem, só água e amendoim, é voo curto. É, 45 minutos, normalmente, daqui para o Rio, mas eu teria grandes chances de cair numa mesma situação, porque eu entraria, iria ler um livro, ver a programação ali, se tivesse TV, isso aí ia me dar conta depois. Leia duas partes do livro, duas revistas de fofoca, volto para a terra, pentei o cabelo, passo um blush, fico com raiva, discuto com alguém, fico com raiva, se alguém bota, ai gente, isso é coisa de gente louca, apoio o braço no negócio, eu já quero ocupar ali meu espaço, põe meu braço também. Bom saber de tudo isso, porque a gente ainda não voou junto, não viajamos juntos, a gente vai em assentos distantes, né, para não brigar, né. Claro, eu vou no primeiro, você no último, que aí também irrita, porque aí, óbvio, se eu voltar junto com você, eu vou ter que esperar, aí não vai adiantar nada eu ter otimizado tanto meu tempo, vou ficar mofando depois. E o melhor vai ser quando anunciarem que a saída é pela traseira, né. Nossa, isso dá ótimo. Ô, Márcia, conta para mim uma coisa, eu queria mesmo saber, eu aconselho de acontecer alguma coisa engraçada desse aeroporto, porque você também viaja para a Dedéu, né. Viajo muito, isso aqui é como você, irritadíssima. Completamente, não sei. Não, não tenho medo de morrer de avião, porque eu já sei que eu não vou morrer de avião, mas de cair de avião. Mas assim, eu fico irritada, eu quero que saia rápido, não gosto de pôr o braço onde eu tô. Isso. Fico nervosíssima, nossa, não quero conversa, quero ler e tchau. Mas assim, não me aconteceu nada, não, eu sou adiantada, sou precavida. Também, tudo? Tudo. Se quer perder um voo, nunca. Nossa Senhora. Nunca. A mala já tá pronta uma semana antes. Mala de mão ainda. Tudo organizado. Cabe tudo naquela pra não despachar. Pra não dar problema nenhum. É isso mesmo. Gente, isso é muito maravilhoso. O povo louco, né. Com a noção tudo louco, eu sei que é calmo. Só tem doido aqui, eu sou o normal. Não é não, querido, você fica lesado aí jogando mensagem esperando chamar seu nome. Eu sou a louca acelerada, o louco lesado também. Tá bom. Nicole Boss. Exatamente. O casamento dela, meu amor. Trem chique, não sei quantos, mais de quase 30 casais de padrinhos. A festa está aí pra 400 pessoas, são 56 padrinhos. E a gente vai, tá gente? Eu vou com o Frank. A gente já confirmou a presença no casamento, aliás. Iremos. Eu sou só acompanhante. Nicole Boss. E, bom gente, como é que eu vou dizer isso? Tem uma pessoa próxima que quis ficar no anonimato, obviamente, que eu posso chamar de amigo da onça. Não, bem amigo da onça. Amigo da onça. Nicole, começa a rever aí ao seu redor quem são essas pessoas, porque pelo amor de Deus. Alguém veio ao público dizer que a lista de casamento de Nicole Boss seria um exagero, porque ela teria pedido coisas muito caras, absurdas. E, na verdade, quando existe uma lista e você é o convidado, você tem essa lista justamente pra escolher o presente que você quer dar. Não, mas nessa aí, meu amor, vou vender um rim por um negócio que você vai olhar na lista, sempre é, sei lá, uma cafeteira, um copo, panela de pressão, negócio de escorrer, macarrão. Às vezes, quem pode um parente mais próximo, dá um negócio mais rico. Essa aí é tipo, é muito dinheiro, os presentes são muito caros, olha. É que tem convidados muito bem sucedidos, né, inclusive entre os padrinhos. É padrinho, pode tirar o escorpião do bolso. Pode ser que uma dessas pessoas, boa parte delas, gente, tem condições de dar o presente mais caro. Mas diz que ninguém comprou nada, tá? Que só tem um presente, tá tudo encarado, isso é verdade. A informação de que dá lista ali, uma única pessoa que teria dado um presente, isso foi soltado pelo amigo da onça. O que a gente vai dar de presente? Não sei. Agora, eu, né, entrei lá no site, onde a gente consegue comprar, enfim, ver a lista de presentes. A gente tem aqui separado pra mostrar. A gente pode fazer uma matéria. E não tem essa informação em lugar nenhum, onde diz que só uma pessoa comprou um presente. Ou seja, isso não tá exposto ali pra quem entra. A gente pode mear, podemos dar esse vaso. É. Fala, esse foi o único que já compraram. Os valores, a partir de 500 reais. Olha que lindo, gente. Ah, fala a verdade. Você que tá em casa, você que chegou agora, fez baldeação pra chegar em casa, quer pagar 522 reais num cabide de ferro, dourado? Bonito. Joga pó de ouro. Conjunto de espelhos, 521. Esses são os baratos, tá, gente? É, esses são os presentes mais em conta. É a partir de 500. Ó. Temos outros. O conjunto de espelhos dourados, 521. Taça pra vinho, 6 peças. Taça pra vinho, 6 peças, 542. Só 6, tá? 100 reais, mais ou menos, cada taça. Não, gente, o que que é isso? Filho, não beber nada na vida, vamos tomar na garrafa. Ó quem tá falando. Gente, é o seguinte, ela, 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 você quer agradar a Ligia Mendes? Ela pergunta, você pergunta pra ela, o que que eu posso te dar? Ela, qualquer coisa, cara. Óbvio, mas isso aqui não, tá? Nem tanto. Meu liquidificador, olha isso aqui, liquidificador, 834 reais. Gente, eu preciso, já aumenta aqui na RedeTV. Vou ter que dividir de 10 parcelas. Toalha de mesa ali, linho, lavado. E parece sujo. Parece cenário da Record de novela bíblica. Que isso, daqui a pouco sai ali algum Moisés de trás. Mas isso é culpa de quem fez a foto, que colocou, ó, o sofá bonito. Ah, gente, isso aqui é uma pichincha, vou comprar dois, sabia? Eu acho que três é um número pequeno, tem que ser seis pessoas. Sofá, três pessoas, retrato, 11 mil, 10 e 500, 10, 437, 22. Ó, você pode achar um sofá similar, parecido, pagando menos. Mas se alguém quiser o de 10 mil reais pra ela, qual que é o problema? Eu também acho, eu adoraria ter muito dinheiro e compraria pra você, Nicole, a sala inteira. Claro que isso aqui deve ser coisa boa demais. Ô, gente, você aí que é igual a mim, igual o Franklin, cada um tem um monte de gato. Você tem cachorro em casa? Que tal esse tapete, um que tinha ali, que custava quase 11 mil reais, pros cachorros, pro gato rasgar seu sofá, pra fazer xixi, deixar um presentinho. Ar-condicionado, portátil, 6.993. Esses ar-condicionado portátil são bons, será? Olha, eu já cogitei a possibilidade de comprar um pra casa, mas não era esse, não. Não era nesse valor, não. Eu olhei um quente, que tinha comprado um aquecedor, que era mais fácil de eu contratar três pessoas. Parece que tinha uma boca fazendo assim, ó, 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 ó. É fraco, não é bom. Isso é legal. Passeio de Iac nas Maldivas, 521. E isso deve ser o preço mesmo, porque lá, acho que é euro. Existem duas listas, né? A de casa, né, que são... E a da viagem. É, e a da viagem e a da lua de mel, que é essa daí, ó. Espara aí numa terapia, a lua de mel, que vai ser nas Maldivas. Vocês lembram que a gente falou pra vocês? Claro que eles não vão pegar um voo que dura quase 24 horas, que escala ou é na África ou é em Dubai, de classe econômica, de classe cachorro. Só a passagem de executiva é tipo 36, 37 mil. Gente, olha que delícia, queria comer isso. E o jantar ali... Jantar de animais com japonês. Não tá caro. Pelo preço dos japoneses aqui em São Paulo, meu amor, tô quase... Porque prefiro ter um japonês em casa, vou namorar um japonês pra fazer um sushi. Ó, transfer do hotel pro aeroporto. Que isso, gente? Eu vou a pé. Juro que eu vou correndo, com a mala nas costas. Quinhentos e tantos, champanhe pra comemorar, 537. Tá caro, né, essa? Tá cara? Tá, normalmente eu, sei lá. Essa fresca que outro dia falou que tomou uma champanhe que ia... Não, mas eu não paguei não, meu filho. Ah, bom. São meus, eu tenho amigos ricos, um amigo, um casal chiquérrimo que sabe que meu sonho era tomar o negócio e foi pra comemorar o Tricotano. E eu quase, por um triste, tive que me segurar, porque eu queria guardar a garrafa. Que é um champanhe, gente, que a Beyoncé toma, enfim, que custa quanto? Pois é. Não, a garrafa grandona dela custava, sei lá, quase mais de um milhão. Então esse daqui tá barato. Custa mil reais, uma garrafa. Mil e pouco. Dois mil. Ó, passagens aéreas de volta para a nossa vida 2. De volta pro Brasil. Pra voltar pra cá. Pra cair na realidade, né? Cinco mil duzentos e dezoito reais. Passagem aérea e dar ida pra um lugar especial. Cinco mil duzentos e dezoito. Ou então eles vão de econômica. É. Gente, é bem melhor economizar em outras coisas e poder passar 24 horas gostosinho, né? Ficar 24 horas assim, virado, igual uma lata de sardinha. Ó, sete diárias no hotel. Caraca. Doze mil. Doze mil e setecentos reais. Agora, se a gente levar em consideração... Aí você ganha o quarto? A Débora... A Débora... A Débora seco, né? Foi com o Hugo. E lembra que a gente colocou aqui que era de quatro a onze mil reais a diária? Aí são sete dias. Tá no lucro. Vamos parar de show de humilhação, né? Pra gente voltar pra nossa realidade proletária. E vamos falar do casamento. E vamos falar do casamento. Esse casamento é toda pompa e circunstância. É lindo. Ela já tinha falado, vou realizar meu sonho. Vou fazer a coisa mais linda e grande, pomposa mesmo, que consegui. Começou com o Bruno Chateaubriand contando pra gente, né? Que ela vai usar um salto de dezoito centímetros pra ficar do tamanho do boy. E depois são quase vinte e sete casais de padrinhos? São vinte e oito. Eu nem tenho tanto amigo. Total são cinquenta e seis padrinhos. Aí tem Adriane Galisteu, Marcos Magela. Tem uma galera famosa. Não sei se a Ludmilla também... Não, a Ludmilla... Ah, então ela vai ganhar esses presentes, cara? É, isso que eu tô falando. Tem uma galera que pode bancar ali. Inclusive, o mais caro, que é a lua de mel de trinta e cinco mil reais. Da lista que tava ali. Conta mais. E a Nicole, você falou do tapete. Ela colocou um salto de dezoito centímetros e andou em cima de um carpete na real. pra não correr o risco de cair ao entrar na igreja. E estar da altura do Marcelo Bimbi, que é um cara gigante. Eu já encontrei com ele pessoalmente. É um cara gigante. E aí o vestido vai ser um vestido inspirado na cerimônia real lá. Da última? Da Meghan Markle ou da Kate Middleton? Da Meghan. A cerimônia inteira vai ser inspirada no casamento real. No casamento real? É. Ai, podia ter uma rainha, né? Ia adorar. Rainha mesmo de vai ter várias. De bateria. Aí é o change de Inglaterra pra Brasil. Uma é rainha da Inglaterra, outra é de bateria. Mas essa Nicole, que já é gata, ela de noiva vai ficar um desbonde. Ela chegou a fazer uns ensaios de noiva, acho que já testando ali, já se vendo. Acho ela tão bonita. Ela é linda. E acho ela engraçada. Hoje a gente vive uma era muito superficial, né? Claro, todo mundo tem o direito de fazer várias cirurgias plásticas, mas a gente sabe que tem gente que exagera na boca, isso e aquilo. A Nicole tem uma beleza natural, eu acho. Uma mulher naturalmente bonita. Bem mesmo. Imagina de novo, porque no dia a mulher ainda fica empolgadíssima. Ai, adorei. Tô doida pra chegar o dia. Obrigada por me levar com você. Iremos. Diretor, vai liberar. Solta a verba aí, diretor, que a gente quer ir nesse casório. E Simone e Simária? Pois é. Ontem à noite aqui em São Paulo foi agitada pras duas, né? Essa é a volta da Simária pros palcos, na verdade pro palco, pra gravação do DVD, depois de tratar aí a tuberculose ganglionar, né? Que ela já vem um tempo tratando. E vários famosos marcaram presença. A gente até brincou, acho que anteontem, que a gente iria, infelizmente não deu pra ir, porque a gente tava aqui. Coincidiu com os horários. Imagina a delícia, porque ela deve ter achado, tipo, ela poder voltar no palco ainda pra fazer um DVD, deve ser gostoso demais. E por vários momentos, acho que elas pararam o show ali, segundo o que a gente apurou, tanto a Simone quanto a Simária. A Simária pra agradecer a volta, e a Simone agradecendo a volta da irmã também, né? E Léo Santana, Luan Santana, Ludmilla, Carlinhos Maia, foram vários os famosos que passaram por lá. E aí a gente tem um VT, né? Um apanhado de tudo que rolou, que você vê agora. Tricota aí pra gente ver. Não vou ouvir O que você fala, o que me fere, Não vai mais machucar, já percebi essa sua fraqueza. E entendi a sua fraqueza. Um dia você veio com a rosa do outro com a espada. Um dia pra você sou do outro. O dia em que eu saí de casa... O dia em que eu saí de casa... O tempo tá minha avó, mano. Tá doido, vamos cantar uma música doida. Vai, vai. Aquele sofazinho de dois lugares... Imagina se ele falasse negar... Daquelas noixas noites de amor... Cera aí, pô, se fechar. Tira um filme! Um lugar a gente em todo lugar... Ei, Léo, tô viciada pela música... Desce desde rua, tá ligado? Não tô vendo isso. Cera aí, pô. Cera aí, pô. Cera aí, pô. Cera aí, pô. Cera aí. Tami. 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 Olha, o Tiro Lipa tá sarado, hein? Olha o Carlinhos Maia. Deixa eu ver se valoriza o nosso. Carlinhos já avacalha tudo, né? Ah! Uma dica fitness pra Tiro, certo? Filma o Léo Santana, ele é lindo demais. Meu amor, como é que você conseguiu os dois essa facinha? Como é que malha rosto, meu anjo? Só pra gente entender... Malha rosto? Tipo assim, tá malhando o peito? Tamo aqui... Eu sei que o programa que o Tiro Lipa tem, que ele fecha o olho na foto. Ah, beleza demais. É muito bom. Não tem como fechar o olho com esse oião grandão, não. Quem fechou foi ele. O senhor aqui não fechou, não. Ah, é? Foi assim que fechou. É verdade, cara. Você nem bebe, pô. Não, tô bebendo. Tô fazendo o convite agora. Pera aí, pera aí, Feinho. Pera aí, Feinho. Que aí? Tem que ir na vila, viu, querido? Tem que ir na vila. Vamos na vila. Vamos combinar mesmo. Oh, já chamei, amor. Tá tudo combinado, né, meu filho? Maceió. Hein, pastor? Pastor, maceió. Aquele que passou a olhar é o Cacá Diniz, o marido da Simone. Você conhece, né? Pastor. Ele chamou e ele disse. O Diniz. É o marido dela que a gente mostrou que tinha abdômen sexy. Olha quem tá lá, o Oscar Magrini. Parecia até um filtrinho. Sou mais um filtrinho. Olha a roupa dela. Ai, amei. Toda trabalhada no Brienne, ó. Nossa, essas meninas devem ter ficado... Olha! Chocada em Cristo com essa roupa. O Diniz dialouco. Tenta lá de irmã que pode te proteger. É uma mulher que é a minha, será que tem alguém que quer o quê? Dá a mão. Pus Tieto e Manoas. Pus Tieto e Manoas. Pus Tieto e Manoas. Caminhou. E cacou, maicou. Pus Tieto e Manoas. 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 Ai, a gente vê até aí, eu fiquei com vontade. Pra curtir, né? Ai, Franklin, fiquei arrependido agora. A gente sabe daqui muito tarde, mas mesmo assim deu muita vontade. Eu já imaginava como seria isso. Agora eu fiquei na dúvida ali, quem é mais louco? Se Carlinhos Maia, Tirulipa, Simone ou Simária, né? Tô pensando. É uma competição árdua aí pra saber quem é mais louco. Não, eles ainda estavam tomando um mer, que eu vi bem o Tirulipa tomando ali seu vinho tinto. E muito engraçado, o Léo Santana. Olha, happy birthday, né? Assim, tá de parabéns, hein, Léo Santana? Se empolgou agora, né? Não, ele e a Lauren Prota também, maravilhosa. Eu não posso falar de Cleo Pires, não posso falar de ninguém, mas ela pode falar do Léo Santana. Ai, gente, sabia que uma hora eu ia conseguir conquistar. O Léo é um carapulta firme, tá liberado, o Léo pode. Ah, é? Tá passando? Eu agora virei alguém que alguém tá passando. É, eu não posso. Você não pode mesmo. Tá vendo? E ó, acabou a palhaçada. Se o Brasil quer saber, siga-nos. Vamos ver como é que vai estar pra amanhã, né? Sempre um dia antes. Amanhã teremos a entrada da lua cheia, que vai ficar até o dia 28. Bárbaro pra você fazer tudo de novo na tua vida, inclusive no amor, no trabalho, fazer as suas magias, né? Lua cheia. Áries, você sentirá um grande entusiasmado diante das suas atividades profissionais. Se você quiser desfrutar de muito, muito mais dinheiro, é pra hoje, ou seja, pra amanhã. Aê! Salmo 139. Banho, semente de girassol. Cadê a água? Touro, tire um tempo pra colocar em prática novos hábitos, para cuidar de você mesma, incluindo a tua nova alimentação. Touro, só come. Salmo 45. Banho, pétalas de rosa amarela. Gêmeos, ao sair de seus hábitos, você tem a possibilidade de encontrar pessoas diferentes que vão te abrir novos horizontes. No trabalho. Salmo 90. É legal, hein? Repete pra gente, pelo amor de Deus. Você vai ter que sair um pouco dos seus hábitos, passear um pouco pra outro canto. Gente nova, pra te dar a possibilidade de mais trabalho. Tem que pôr a cara na rua. Mais, mais, mais. Salmo 92. Banho, erva, cidreia. Sabia que eu tinha que ter ido nesse show. Você entendeu, né? É, vou sair esse final de semana, me aguardem. Pois é. Câncer. Em suas atividades profissionais, você se mostrará muito criativo. Sua autoconfiança vai te dar asas pra você ganhar dinheiro. Salmo 111. Banho de arruda. Leão, cadê? Ih, cadê o ar? Você terá de se posicionar durante questões delicadíssimas na tua família. Cuidado com encrenca, cuidado com situações de saia justa em casa, tá? Salmo 114. Banho, água de erva cidreira. Ixi, virgem, evite brigas em casa. Prefira acalmar as coisas e pôr mais do que pôr lenha na fogueira, né, Libriano? Você tá irritadíssima demais, você vai tá. Salmo 8,8. O banho lírio da paz. Só, não a folha, né? A flor. Libra, nesse momento, você pode se sentir atrasado em relação às pessoas ao seu redor. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu não vou? Por que eu deixo de ir? Mas, a tua energia será renovada nesse dia. Salmo 2. Banho, capim, limão. Escorpião. O seu... Tô olhando pra ele, né, meu amigo? É, eu queria saber o signo dela. O seu desafio é provar pro seu chefe que você é capaz de ter autonomia. Opa. Vixe! Tem gente que põe as asinhas de fora. Ele já pôs a asa de águia. Tá ouvindo o Bruno, o Ricardo, o Cacá. Qual que a Marta tá me orientando aqui, ó? Acalme-se e siga em frente. Salmo 27, o banho que eu mais amo é o Carqueja. Sagitário. Você vai ter muita energia e entusiasmo nesse dia. Novas emprestadas pra dinheiro. Rebeleza, meu marido. Meu marido. Ele precisa dar coisas boas, chanel pra cima. Tá pão duro. Jura? Juro, tá bom. Pode fazer uma simpatia. Eu preciso. Salmo 47, banho, erva, cidreira pra acalmar. Vamos acalmar. Capricórnio. Novo ciclo começa. E você tem algumas escolhas a serem feitas. Paciência. Você tem o hábito de só contar com você. Dá pra você pedir um help? Pedir um socorro, cara? Salmo 67, brinco de princesa. Nossa, que maravilhosa. Eu vou trazer uma pra vocês amanhã que eu tenho no meu jardim. Quer casar é banho de brinco de princesa. Quer casar, quer ficar charmosa. Eu preciso. Obrigado. Aquário, você já tá casado? Não, mas ficar charmosa. Charmosa. É, menina, moça, é bacana. Aquário, você tem um espírito de equipe e você pode sim ultrapassar os teus limites. Mas encontre um equilíbrio porque vai ter uma fofoca tão desgraçada no teu trabalho. Coitado do meu filho. Cuidado, filho. Aquário. Salmo 90, banho de cravo e canela. Peixes. Filha de Amanjá, você sabia? Pois é, minha filha. Esse dia oferece a possibilidade de reconciliação com o seu eu profundo. Amanhã. E você vai encontrar um meio pra fazer isso com novas perspectivas na parte amorosa. Mas você já tá bem, né, amor? A Camila tá ficando bem. Tá? Nossa, roteirista. Ah! Salmo 96. Banho de margaridinha. Aquela branquinha, miudinha. Pensamento do dia. Que essa menina adora. Porque ela gosta de ficar pensando. Retracinho clamar. Reclamar. É pedir duas vezes para que as coisas se repitam na tua vida. Reclamou de marido chato? Ele vai continuar chato. Reclamou do emprego? Vai perder o emprego. Reclamou, perdeu. É a máxima de hoje. Larga de ser chata. Cala a boca. Enfia a língua no céu da boca. E conta até 10. E não reclama. Aquilo que você reclamar, você vai perder. Beijo. Márcia, eu te amo. E é pura verdade, pela minha vida, que eu falei isso hoje. Na hora, o cara tava... Bom, eu vi uma pessoa reclamou. Eu falei, reclama não, meu filho. Que vem em dobro. Reclamar, aclamar, duas vezes. No dia que você me falou isso, a primeira vez, entrou no cérebro assim. Bom, gente, o nosso programa tá chegando ao fim. Eu quero falar pra vocês entrarem lá nas nossas mídias sociais, Tricotando Rede TV, Ligia Mendes, Franklin Davi, Márcia Sensitiva. Estamos sempre esperando por você, pelo feedback. Sábado tem lançamento do livro, mas eu falo mais no programa de amanhã, que já tá encerrando. Quer ir fechando pra ir mostrando todos nós juntos? É isso aí. Amo vocês. Gente, amanhã estamos de volta. Tá com ciúmes da Carol, que veio aqui hoje. Não, 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 eu não lembro mais. Até amanhã, tá, gente? Beijo.